Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, bom, como vocês sabem a minha carreira de cirurgião tá sendo um sucesso né galera Já fiz muitas cirurgias recentemente aí e agora tô entrando numa nova área tá Que vai ser a área odontológica, hoje vai ser só cirurgia odontológica Cuidado, não tente fazer isso em casa Ó, pera aí, beleza Chegou esse amigão aqui ó, enquanto estava jogando beisebol o James levou uma bolada na boca E quebrou um pedaço grande do seu dente incisivo inferior Infelizmente uma coroa dentária não é uma opção, pois grande parte do dente do James se perdeu no acidente Em vez disso o material dentário restante deverá ser extraído Ó, vai ter que arrancar o dente dele galera E um dente artificial será implantado Aí isso amigão, faz ahhh Beleza ó, antes de começarmos a operação precisamos tirar um raio X Pra verificar a condição da mandíbula ao redor do dente quebrado Pegue o posicionador O que é o posicionador? Esse aqui ó Aí ele coloca aqui Ah, é pra tirar tipo um molde né Bom trabalho, agora aproxime o cilindro do raio X Do nariz dele Tirando o raio X, agora clica aqui ó Vamos ver, ó, o raio X aí Da hora hein, gostei Perfeito, o osso ao redor do dente quebrado parece estar em bom estado Podemos começar a operação Ai meu Deus Ah, vocês estão vendo que está meio inchado aqui ó, foi aqui a região pelo jeito ó Remova o posicionador Isso, boa Para que James não sinta dor, vamos injetar um anestésico local, no local da cirurgia Primeiro vamos aplicar um gel para que a picada da agulha seja menos... é duas anestesias né galera É um gel, cadê o gel? Ó, o gel anestésico Passa o gelzinho aqui Aí agora vem a agulha, é uma anestesia pra dar anestesia Para não doer a agulhada né, aqui ó Ai Foi, anestesia Beleza, bom trabalho, agora ele não vai sentir dor nenhuma Agora a gente pode aqui trabalhar de boa galera Que não vai dar nada ó Pegue o elevador dental Elevador dental Nossa, é tipo uma pazinha pra gente dar aquela... Tec Beleza Ó, praticamente saiu ó Podemos remover o dente usando forceps Ai, ai, ai Arranca, só arranca Agora prenda e gira o forceps para soltar Aqui Como que faz? Ah, tem que ficar fazendo assim? Assim ó Desculpa amigão Aí, nossa, saiu Sai, não, volta Aí Aí, boa Bom trabalho, agora vamos usar o instrumento de sucção cirúrgica para aspirar o sangue, beleza Cadê a sucção? É esse aqui ó Só faz aquele barulhinho Aí, tirou tudo Ótimo, agora vamos encher agora a boca do James com água Para lavar qualquer resíduo de sangue ou material ósseo Agora tem que usar, cadê? Borrifador de água, ó Aí, beleza, lavou Agora, gospe Fala pra ele, gospe amigão Pega o instrumento de sucção cirúrgica para aspirar a água Beleza Galera, dentista é complicado, né? Parece que há um pouco de tecido da gengiva no caminho Pega o bisturi na mesa Isso aqui ó, pessoal Pra ver que tem que cuidar do dente Então tem que fazer isso aqui Agora podemos fazer o furo no osso da mandíbula Ai 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 ai, pega a broca de 0,6 milímetros Ótimo trabalho, beleza, galera Deixa eu fazer um buraco no osso Agora usa outra broca para largar o furo Que é essa de 2,8 aqui? Ai, que dor Coitado do James Ai E eu que sou cirurgião, né? Isso mesmo Agora vamos inserir no implante Ai ai O que que tem que pôr isso aqui? Será? Não, o que que era? Eu tinha que colocar Concentra-se, doutor Ué? Ah, pega a chave de catraca aqui Ó Ué, o que que tem que fazer? Pega o implante e prenda Ah Eu acho que é isso aqui ó Meu Deus, eu tô errando tudo Pera aí Prótese encerrada Não Ah, vai dar ruim, galera Eu acho que eu tô fazendo errado Hum, problemas na cirurgia Não teve um bom resultado E o paciente está muito instável Ah, galera Pera, eu fiz errado Vamos de novo Vamos recuperar o nosso paciente aí ó Beleza, galera Voltei mais ou menos naquela parte ali ó Tem que pegar a chave de catraca na mesa Aqui Agora pega o implante e prenda a chave de catraca nele Então implanta esse aqui, né? Aí, agora foi Usando Tá, fixa o implante no osso da mandíbula Vai Só bora Esse aí é o implante Ah, beleza Ficou ali ó O implante já Boa Foi lá no osso, né? Agora vamos fazer o molde do implante Pega a coifa provisória Cadê a coifa? Coifa sob medida? Não, esse aqui né? Não, esse aqui ó Esse aqui Se pegar o negócio errado já era Estamos prontos para fazer o molde Bora Pega a moldeira Coloca esse aqui Ah, ele vai tirar o molde da boca dele ó Agora pode retirar a moldeira da boca Já tirou Aí vai ter o formato certinho Prótese temporária Beleza Agora pega a prótese temporária A que está aqui Aí, beleza Agora ele pode passar uma semana com essa prótese temporária Eu acho Vamos inserir um suporte análogo no molde Tá bom Não entendi nada Mas beleza Pegue o suporte análogo Esse aqui Agora coloca aqui né Agora vamos criar um modelo em pedra dentária Usando O negócio aqui é complexo mesmo hein Selecione o injetor contendo a gengiva artificial Injetor com gengiva artificial Coloca aqui Por isso que pra ser dentista galera Tem que estudar tanto tempo Porque é complicado o negócio Agora coloca aqui ó Com a massinha né Bom trabalho Tá agora vamos colocar o encerado anatômico encaixado no suporte análogo Esse aqui ó Foi Vamos terminar a estrutura com uma coroa feita sob medida Que é essa aqui Ah não acredito que está pronto Agora podemos remover a coroa Aí ó Chegou a hora de colocar a prótese definitiva Aqui Pá Pá Tem que dar uma limpadinha né Aí coloca a prótese Nossa boa Agora tem que usar a espátula Cadê Espátula pra remover o Acho que o excesso ali né Agora um trabalho excelente Vamos suturar a gengiva Pega a sutura na mesa Sutura esse aqui Aí ó Nossa Mais uma aqui Ah é tipo Dá um ponto né Parabéns Terminamos o trabalho galera Mais um cliente satisfeito né Na verdade foi o nosso primeiro como dentista né O James está muito feliz aqui galera Gostei ó Muito bom mesmo Ah aquele lá foi muito curtinho galera Agora nós vamos fazer cirurgia no joelho É que de manhã Eu faço um turno lá como dentista E a tarde é cirurgia no joelho Entendeu Esse aqui é o Steve Ele caiu um tombo Enquanto fazia acrobacia com seu skate E caiu sobre o joelho Ele está sentindo muita dor Precisamos verificar o joelho dele Pra ver se houve danos sérios Vamos levá-lo para fazer um raio-x Vamos lá meu amigo Como é o nome dele mesmo? Steve né Tudo bem doutor Vamos tirar um raio-x desse joelho A máquina está em uma dessas três salas Ué lógico que está aqui né Espera aí Aqui é o negócio do joelho Mas aqui acho que é raio-x Primeiro eu posiciono o raio-x Beleza Aqui ó Raio-x Foi Muito bem Por essa imagem podemos ver Que houve um dano No lado direito do menisco E está complicado isso aqui hein Dá para consertar será? Ah eu que sou o médico né Será necessária uma cirurgia Vamos levar o Steve Até a sala de cirurgia E prepará-lo para a operação A sala deve estar atrás dessas portes É aqui ó Tá agora a gente tem que tirar todos os pelos do joelho dele Pegue o creme de barbear Vamos lá Creme de barbear Passou Aí vai ter que passar a lâmina né Beleza Lâmina de barbear ó Foi Agora clica aqui Foi Aí Aí foi Chegou a ficar brilhando Ótimo trabalho Agora pode aplicar a solução antisséptica Que vai ser Espera aí Antes de começar Tem que esterilizar Certo Pega a pinça então Pega a pinça Ok Agora pega a pinça para pegar a bola de algodão Ok Mergulha na solução Não Já foi? Ah já foi Já foi Agora Iodo é o famoso mertiolate né Agora que a área está limpa Podemos injetar a anestesia Para adormecer o joelho do Steve Bora Partiu a anestesia Foi Deve ter doído isso aqui hein Agora vamos esperar um pouco Até a anestesia fazer efeito né Ó lá Esperando um pouco ó Deu Tempo Agora vamos fazer a primeira incisão Tá Pega o bisturi Agora que o negócio começa a pegar hein Foi Aí beleza Não corta de nada Agora pegue a cana lá O que nós vamos fazer? Nossa Enchou Agora que o joelho está preenchido com soro A próxima etapa é fazer duas novas incisões do joelho Tá Galera O que vai ficar complicado É o bisturi de volta Agora aqui Pra cá Pera aí Assim Cortinho aqui Um cortinho aqui E daí Eu não estou entendendo nada Porque a gente está fazendo esse monte de corte Ó mas pega o artroscópio Aí coloca aqui Essa é tipo uma cirurgia laser né Na verdade ó É isso aí ó A imagem está borrada Ajuste o foco girando a parte de trás do instrumento Aqui assim Concentra-se doutor Aí ó Ficou bom Agora podemos ver onde o menisco se rompeu Que é esse negócio aqui ó Dentro do joelho Precisaremos cortar e remover a seção interrompida Pega a tesoura para a troscopia Tesoura para a troscopia Foi Fica tranquilo Steve Que vai dar tudo certo A seguir pegue a pinça Para a troscopia Que é essa Ó Foi Muito bom Agora vamos suavizar o menisco restante Que dá uma lixada eu acho né Raspa cruzada Esse aqui ó Vai ficar bom isso aqui meu querido Agora você pode remover todo o equipamento do joelho Aí Excelente Vamos suturar as incisões Mas aquele pedacinho que o cortão não vai fazer falta depois será? Pegue a agulha de sutura Aqui Ah não Pega o fio também Cadê o fio? Fio de sutura Agora vai Passou aqui Um ponto aqui Aqui não precisa pôr aquele laser será? Como isso vai precisar? Em seguida pega as fitas adesiana Só coloca a fita mesmo ó Fita aqui Fita aqui Fita aqui Agora estamos prontos para fazer o curativo no joelho do Steve Pega as ataduras Foi Pega daqui Passou Ó que beleza Você fez um bom trabalho doutor Tenho certeza que o Steve se recuperará rapidamente Aí Boa galera Mais um amigão feliz aqui da vida ó Conseguimos recuperar você Steve é o seguinte Você vai ter que ficar Vou passar para você aqui umas orientações Você vai ter que ficar em repouso Uma semana em repouso Sem fazer muita atividade Para andar com skate Você vai ter que demorar um pouquinho mais Um mês Mas depois disso você pode andar de boa Beleza? Toma cuidado da próxima vez Se precisar da próxima reconsulta Minha vida Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloca aí nos comentários galera Quais os outros jogos de cirurgia Que vocês querem que eu traga aqui no canal Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu galera Tchau tchau